Subindo-te no domingo, às 12 horas. Acompanhe-me. Vim-me divertir. Me curtir à noite. Vim-me divertir e procurar as preceiras. Divertir, claro. Vem com quem? A minhas amigas. Vim com um colega aqui da Nathalake, pá. Com muitos amigos. Chegaste aqui onde? 19 e tal. Da Satora. Cheguei lá pastoso. Tá bonita, tá boa, tá gostosa. Qual a bebida mais consumida é pelo que fosse que? Normalmente é mais da cerveja. Mas o risco também sai bem. Nós temos um atendimento difícil. Como vocês têm visto, muitas das vezes nós temos a casa cheia. Temos tido muitas festas fantásticas. É uma maravilha. Muita mulher boa. Não quero saber. Muita mulher boa. Não entendo. É uma maravilha. É um espetáculo. Como é que está com a relação no debate? Super triste. Está melhor do que nunca. Nesse momento eu me chamo de Nehru Francisco João Cixar. Não sabia onde é que é isso. Francisco João Cixar. Ela não consegue falar. O que é que o público mais gosta? Vamos beber e vou dançar. Acho que gosta das duas coisas. Vamos beber até 12 horas. Aqui você que pensa em voltar pra casa. Às 12h30. Lá vai 2h3. E vou ficar até amanhã em 12 horas. A hora que eu terminar a festa. Qual a música que a gente mais gosta? Às 12h, que dá esse mils. Irmão, o paraíso é aqui. É aqui.